Música 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 Vá, vim, buscando a prender do São Francisco Volta a tratar o nordeste do Brasil Volta outra vez, não tem arco, volta a risco Volta feijão em vez de uma minha casa Valeu! Volta a nação, acender seu banheiro Volta a enxergar nas manzadas, lá que é chum Volta o Brasil e o Jaxão, então eu Vá, vim, buscando o Maracanã E ela canta, ela, ela é muito bonita Eu cantei, eu cantei, eu cantei, eu cantei Eu cantei, eu cantei, eu cantei Vá, vim, buscando o Maracanãã Fui! 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 Fui!